Fala galera! Beleza Lucas? Vem reforçando aqui e trazendo mais um vídeo do canal e hoje estou aqui em mais um vídeo de Resident Evil 4 Mobile Edition E hoje promete ser o último boss do Resident Evil 4 A série não vai acabar por aqui porque depois vão ser um modo zoeira Eu vou zoar com todo mundo Vou comprar os itens extras também Pra gente poder jogar Mas a gente vai enfrentar o último boss primeiro Deixa eu comprar aqui umas munições de Magnus Deixa eu ver se tem algum tesouro pra vender que eu peguei no último vídeo Que foi daquela guerra lá que eu odeio Parou no meio do vídeo Mas é só você ir lá naquela porta onde parou o vídeo Que você sai da fase e você já ganha Você já vira pró praticamente Já fica na última fase Bora lá galera, tem que matar o Saddler Agora é o último boss, cara Vão acabar mais uma série aqui no canal Ai meu Deus Olha como é que tá o Saddler, cara Tá fendo, hein Vai acertei, droga Olha o seminário mais aberto, dá de ver tudo Ai droga, ele tá aqui Acertei, não Vamos ver se isso é Magno Pode desficiar Agora eu tô quieto Porque eu preciso me concentrar nessa coisa Use this Cadê? Não Não Tem que morrer no tiro então Ou não Ou não, eu posso excluir itens Deixa eu ver aqui Eu vou usar essa arma já Já que tá no fim do jogo Vou excluir essa aqui de TMP Essa duas aqui de Handigan Combinar essa com essa Não dá de combinar as granadas Vamos ver aqui Ah, mas ele tá na verdade com 10 Ou é só 5 Não, é só Só 5 mesmo Mas não dá de pegar Oh, peguei Peraí, monstro Me deixa Tinha um passo Matei Eita Maldita Tempo Eu não lembro se aqui tem o jet ski Mas merda Acho que não tem o jet ski aqui Não Se eu escapar e pronto Giramos Bem fácil com a magnum lupada E eu não usei a rocket launcher ainda Uhul Giramos o rei 4 Uhul Foi muito bom, cara Giramos mais uma série, galera Muito obrigado por me acompanharem até aqui Eu usei um pouquinho do Do coisa, né Do mercenaries Pra gente poder É Pra gente poder Pegar mais dinheiro, né Que eu preciso de muito dinheiro Muito obrigado por me acompanharem até aqui Eu espero Bastante que vocês tenham gostado Dessa série List Update Será que desbloqueei Ainda não Eu preciso desbloquear Chicago Também Que é uma arma que a gente vai usar no nosso modo joeira Espero que vocês tenham gostado de me acompanhar nessa série Obrigado 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 Mesmo de coração Por me acompanharem até aqui Opa Deixa eu até aumentar o volume Muito obrigado mesmo por me acompanharem até aqui Depois eu vou mostrar os extras que tem Que Tem esses modos extras aqui Que eu coloco no continue Tem esse aqui Coinshot E o Story E o Reset Data Que é pra resetar todo o jogo Que tem esse modo opções aqui Não vou mexer nas opções E nos sons Eu vou mostrar isso no outro vídeo Muito obrigado por me acompanharem até essa série Acabamos Resident Evil 4 A série pelo menos Depois a gente vai fazer Um modo joeira Então é isso galera Obrigado Se inscrevam no canal Deixem o like Entrem no grupo do Discord Então é isso galera Valeu Tchau Fui